Meu alô, tá na hora, tá na hora Tá na hora Tá na hora de De quê? Cara Oi, tudo bem? Tá na hora de Mais um vídeo Só isso hoje, hoje só isso Tá fraco hoje, não, não tá fraco, o vídeo tá divertido Quer dizer, ainda não sei porque ainda não... Boas pessoal, sou Sarcásio E como vocês puderam ver no título Eu andei pelas internets Interwebs, inter... Rádios da vida e andei A pesquisar coisas sobre mim Sobre ver se havia pessoas que faziam reacts Sei lá, da minha paródia Disto e daquilo e deparei-me com Um vídeo muito engraçado. Há um canal Do Youtube do Brasil que se chama Janela da Rua Que basicamente põe Pessoas, crianças Ou idosos, ou seja o que for A reagir a alguns vídeos, como por exemplo Sei lá, vídeos de... Engraçados, vídeos de tristeza Vídeos de Youtubers E houve um vídeo em específico que eu vi Que se chamava Idosos reagindo a Sircásio Então eu disse, por que não Eu reagir... eu tô a falar mesmo Buena bem, eu não entendo Por que que eu não faço um vídeo A reagir a reação dos idosos A reagir aos meus vídeos Quando eu fiz a reação também Da outra reação que tinha a ver com a reação É isso mesmo. Então hoje vamos reagir a idosos A reagir ao Cásio O que será que disseram da minha paródia Estou Gordito? Ya, porque eles reagiram a esse vídeo Eu sei que eles reagiram a esse vídeo, não sei o resto Eu passei o vídeo assim rapidamente por cima E reparei que eles reagiram a minha paródia de Estou Gordito Então ya, acho que... ya vai ser engraçado Desde que não digam que estava buena gordo E que tinha buena gordura Estava buena branco Mas pronto, vamos lá então preparar aqui o nosso setup e etc Para começarmos a fazer a nossa reação Ok pessoal Já estamos então todos posicionados Todos em ordem Para começarmos então a nossa reação Vamos lá então Ver o que é que os idosos têm a dizer sobre o Cercásio E sobre a minha paródia E sobre os outros vídeos, né? Provavelmente reagiram, sei lá, a trollagens A outros vídeos assim Porque este vídeo já tem vários meses Então muito provavelmente reagiram A trollagens lá da casa dos Youtubers E alguns outros vídeos que eu tenha feito por lá Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa! Começou Vamos lá ver A janela da rua Opa! Sueli Eu acho que eu já vi ele Quem é esse gajo de 6 cores no cabelo? Mas vocês podem ver Ainda tinha o camelo escuro pessoal Eu vou trabalhar ele Tá bonito assim Mas este foi o vídeo onde eu pintei o cabelo Unicórnio Olha lá que ficou bonito, todo colorido Olha, gostaram do meu cabelo, já não tá mal Aquele grupo português que moram juntos Nossa A senhora está a falar sobre a casa dos Youtubers e etc Que legal aquele triângulo na cama dele, gostei Ah, ele é muito mau É, sou mau mesmo, sou mau mesmo É aquela casa dos Youtubers É o Ant? Como é que o nome dele? Juan? Olha a rua Não tem que ser nada Vamos ver Eu estou completamente sem saber o que dizer Eu quero saber, eu quero ver o que é que vão reagir nesta trollagem Porque esta é a trollagem onde eu bati com o carro Tem que andar no máximo? Olha, bati com o carro Agora vou fazer a montagem Mas é muito bacana, eu gosto disso ai também Acho que é assim, descredível Ai pute, tá muito difícil Cagadinho Olha a cara de ilus Estou todo mundo a fazer drifts e etc E o carro descontrolou-se O carro descontrolou-se O carro descontrolou-se O carro descontrolou-se A filha, a filha do outro Onde é que tem o carro? Onde é que tem o carro? Olha o carro, mano O carro está inteiro O carro está inteiro, não aconteceu nada Eu que não queria viver nesta casa Foi, é, era complicado viver nesta casa Não se faz isso Olha lá, cacada Aquela trollagem que foi uma polêmica Em volta de mim E do gato galáctico Nossa senhora Olha, João Elava João Elava João Elava João Elava Eu queria brincar no mercado de lava Meu filho não quis Eu entrei na prateleira lá de agora A senhora queria brincar de João Elava No supermercado e não deixaram Ele é um verdadeiro inferno Eu sou um inferno Olha o Pi ali, ó O capitado Miguel Monteiro sofreu Estão correndo dentro do shopping Dentro do shopping, João Elava Olha, olha, outra trollagem Então a Rio Gipo é a trollagem de João Elava Meu Deus Ah Meu Deus Arrepiação, mano Muito engraçado Que loucura Eu não sei se ela vai conseguir tirar isso Vai ter que fazer uma dessas trollagens com o Josco Aqui com o pessoal do Janela da Rua Olha, olha Vai fazer uma trollagem com o pessoal do Janela da Rua Eu topo, eu topo Bora lá Tem que ser uma massa Meu Deus Que comem? Que isso? Mas não é tão gordo quanto o outro Vai assim Vá, vá Eu sou gordo Mas não sou assim tão gordo Já, já Já foi um ilusinho Já tá bom O João Elava O João Elava outra vez O João Elava outra vez O João Elava 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 Mano, eu sei Eu tô muito contente de ver que tipo Um dronezinho Os senhores gostam dos meus vídeos Isso é bem fixe Ai que céu lindo O João Elava Perdi o drone Foi aquela altura em que eu perdi o drone É mais estúpido A sério? Ihhh Caraca Perdeu o barulho ali É todo o vizinho Por quê? Tinha acabado de comprar o drone Eu roubo o drone na casa do vizinho A primeira vez que voo com o drone Perdeu o drone Perdeu o drone Tive que ir comprar Olha a primeira tentativa Eu mandei o drone com o carro A primeira tentativa A primeira tentativa Alô agora a neve Controlando os outros Olha, olha Fiquei trolando os outros Fiquei, fui trolando Todo emburrado Cabelo azul É uma turma de louco 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 Ei, espera O que é isto? É muito esperto Vou ter que comprar outro drone Vou ter que comprar outro drone Tive mesmo que ir comprar outro drone Vai só zoeira cara Olha Ele comprou outro drone Ai lá vai de novo Tive mesmo comprado Ai a nossa Pois é Já nem me lembrava Nem me lembrava que o Pidinha Deixava o drone cair na água Outro drone estragado Isto é vídeo de drone? Legal essa máscara de galo Legal essa máscara de galo É uma galinha, um galo É uma galinha É um galo Na verdade é a máscara de galo Jó jó Fazendo churrasco 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 É hambúrguer que tem ali Não é churrasco O que é malaqueca? Dia do churrasco E fui trollado nesse dia Pesca que está fazendo meu Deus do céu Ai o que é que eles estão botando ali? Estão apocola Estão apocola Estão apocola Estão apocola na minha mão Para me colar a cara Eles deram uma folga para o Pid Pobre criatura Ninguém consegue dormir nessa casa Ah mas é sério Que morrô Nossa senhora Parece que eles não estão xingando esse sotaque Não parece que ficam bravos né Parece que é tudo graça Ninguém nunca brigou Que bando de blocos Olha A música O rap da casa dos youtubers Todos moram juntos Todos moramos juntos Nisoneira Casa dos youtubers Meninas Isso é uma loucura aquela ali Mano esse rap foi muito é fixe mesmo Foi muito bem fixe Olha Chegou a parte da parodia Rock in Rio Ah despacito Ah eu despacito Despacito Mano muito fixe Mano muito fixe Em comer um geladinho contigo Estou gordito Só pensa em comer Estou gordito Claro Só pensa em comer mano É gordo Gordo Gordesce Gordesce Eu adorei essa Ai que lindo Essa música fica linda hein Tudo que que é Língua Estou lindo Ai adorei essa do Gordito Olha Gostou Gostou da minha parodia Boa Obrigado Perdeu Gordito Perdeu Gordito É perdi mesmo Perdi mesmo Na parodia eu perdi mesmo Já estou pensando em todo Por estar gordo Por estar sempre a pensar em comida E não emagrecer Chegou o dia na praia Esse é o seu Cásio Mais um youtuber português O que você achou desse compilado de vídeos? Ah eu achei bem divertido Eles são muito divertidos Obrigado E eles são sacanas um com o outro Obrigado Gostei Gostei Os portugueses estão de parabéns O cara é louco Eu sou tudo louco Sou tudo louco Tudo doido Eu já tinha reagido com Fazer bullying assim Com eles Os amigos deles Eu não tinha gostado muito Agora esse foi mais genial Yes Nossa é muito bom Eu adoro essas brincadeiras E qual parte do vídeo você mais gostou? Da música do Gorgito Yes Foi muito legal Muito legal E quando ele botou o drone Ele caiu lá na casa do vizinho É muito trouxa É só comprar É só comprar Tanto o drone Tanto o drone Foi engraçado Aí depois foi tentar com o drone de novo É o que dá a gente tentar fazer as coisas sem ter muita prática É E para finalizar Mande um recado para o Surt Casio Um recado para mim A janela da rua E a todos os Entre aspas Os idosos que participaram no vídeo E reagiram aos meus vídeos Ainda bem que gostaram Fiquei muito feliz E eu espero que também vocês tenham gostado Deste vídeo que viram E da minha reacção Fiquei bastante feliz E achei bastante engraçado tudo Que teve em volta da reacção E fiquei muito feliz De eles gostarem de tudo Espero que então Vocês tenham divertido com este vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam Like Partilhem Muito o vídeo Plá Não sei, vai lá ver É surpresa Só isso E comentem muito Comentem também Muita coisa Muita coisa Muita, muito, muita coisa Até a próxima Fiquem bem Ah, pera Não se esqueçam também De me seguir nas redes sociais Tinha me esquecido dessa parte Vocês têm que me seguir Nas redes sociais Até o meu gato tem Instagram Então sigam-me aqui Nas redes sociais Aqui embaixo E inscrevam-se no canal Se tu não és inscrito no canal também Até a próxima Fiquem bem Até a próxima Fiquem bem